A gente põe todo mundo em primeiro lugar. A grande maioria das mulheres passa por isso também. Uma questão que pode ajudar muito, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito com a minha empresa? Por quê? Por que eu virei empreendedora? Por que eu decidi trabalhar exatamente com este segmento? Quem eu quero ajudar? Quem eu quero transformar? As pessoas sabem que eu tenho 15 anos de experiência com franquia. O que elas mais me perguntam é... Ai, Lu, vem cá, chega aqui. O que está dando dinheiro? Ai, menina, eu sei que você pesquisa. Se você quiser, vai na consultoria que eu já escutei até isso. Gente, se for só pelo dinheiro, esquece. Não vai acontecer. Eu sei que parece loucura, eu estou dizendo isso por mim? Não, eu estudo muitas pessoas de diversos segmentos para entender a cabeça de cada especialista, gente que teve sucesso, gente que fracassou. Opa, deixa eu ver o que aconteceu com ele aqui. Porque fracassar é só uma etapa, né? Caio Carneiro diz o seguinte, não é tentar para ver se dá certo, é tentar até dar certo. A Bíblia Diniz começou com aquele mundo gigante que é o Grupo Pão de Açúcar, gente. Ele começou uma padaria. Não preciso nem dizer, Luísa Trajano. Quem é se essa mulher vem do interior para cá? Com Casas Bahia, com Ricardo Alec no Nordeste. Gente, a Magalu, hoje, ela está arrebentando em termos de atendimento. Qual é o meu propósito? Por quê? O que faz? O que me move? O que dá aquela... Sabe? Tipo, é segunda-feira e daí? Eu tinha uma empresa de consultoria de franquias e chegou um momento que franquia não me representava mais. Eu não queria ser consultora. O consultor vai lá, levanta e entrega a solução. Eu queria ver a pessoa colocando a análise. Eu queria ajudar a pessoa a resolver. E aí foi quando eu decidi ser mentora. Óbvio, me preparei. Eu tinha uma reserva. Conversei com o maridão. O maridão volta para o mercado de trabalho. Você pode agar o GAI, diretoria. Você já está quase lá. Não quero. Fui fazer uma entrevista, quase morri. Só de entrar ali na empresa, o crachá na mão. Falei, nossa, está passando mal. Dá para a gente sair e tocar o louco? Não, você tem que fazer isso com planejamento. Mas, no fim, acabou dando certo. E uma outra coisa é você fatiar as suas netas. Meu principal objetivo. Vamos imaginar que é faturamento. Eu vou aqui falar números hipotéticos. Eu quero atingir por mês 100 mil reais. Você tem produto para isso? Ah, eu já estou na estrada. Minha empresa já está faturando 30, 40 mil reais. Beleza. Vamos falar números menores. Eu quero faturar 5 mil reais. Eu vendo produto. Pego 5 mil, divido por 4, que são 4 semanas, dá 1.250. Se eu pegar 1.250 e dividir por 7, 180 reais por dia. Bom, o 5 mil, que me deu até uma preguiça. Nossa, 5 mil na área. Virou 180 por dia. Estou falando aqui universos diferentes. Quando eu falo para mapear produto, é que se eu souber que produto eu tenho, eu vou saber quanto ele custa e eu posso pôr meta por produto ou por serviço. Eu tenho 5 serviços. Um custa 1, outro custa 2, outro custa 3, outro custa 10. Ah, eu quero faturar 50 mil. Ok. Como é que eu consigo? Aí a gente vai entrar no método de Google, de anúncio, de como eu chego no meu cliente ideal. Entender o seu propósito de verdade e aí a proposta de valor dentro do seu campus pode te dar essa noção do que eu quero transformar. O objetivo aqui, meninas, é vocês saírem de eu tenho essas crenças, eu sei quais são e eu quero mudar, nem que seja um trabalho gradativo a longo prazo, que eu sei que eu tenho que mudar. E é isso que você tem que pensar.